Boa noite, noite de 27 de janeiro, com Charles Spurgeon. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Lucas 2, 19. Era um exercício, por parte dessa mulher abençoada, dos três poderes de seu ser. Sua memória, ela guardava todas essas palavras. Suas afeições, as guardava em seu coração. Seu intelecto, meditava sobre elas. Então, aquela memória, afeição e compreensão, todas eram exercitadas sobre as coisas que ela ouvira. Amado, lembre-se do que ouviu do seu Senhor Jesus. E do que Ele fez por você. Faça do seu coração o pote de ouro do maná para preservar o pão celestial do qual se alimentou no passado. Permita sua memória guardar tudo sobre Cristo que você sentiu, soube ou acreditou. E deixe sua afeição segurá-lo para sempre. Ame a pessoa de seu Senhor. Traga o vaso de alabastro de seu coração, mesmo se estiver quebrado. E deixe que todo o ungüento precioso de sua afeição seja derramado aos seus pés perfurados. Deixe seu intelecto se exercitar sobre o Senhor Jesus. Medite sobre o que leu. Não se detenha na superfície. Mergulhe nas profundezas. Não seja como a andorinha que toca o riacho com a sua asa, mas como o peixe que penetra a onda mais profunda. Fique com o seu Senhor. Não deixe que ele seja para você como o andarilho que apenas pernoita, mas constranja-o dizendo. Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Segure e não deixe ir embora. A palavra ponderar significa pesar. Prepare-se para o saldo do chucamento. Ah, mas onde estão as balanças que podem pesar Cristo? As ilhas são como pó fino que se levanta. Quem os levantará? Pesou os montes em Romana e aos solteiros em balança. Em que balança deveremos pesá-lo? Que assim seja. Se seu entendimento não consegue compreender, deixe sua afeição aprender. E o seu Espírito não pode rodear o Senhor Jesus. Sob o domínio do entendimento, deixe que o abrace nos braços da afeição. Com isso, nós terminamos essa noite de 27 de janeiro. Guarde essas coisas e essas palavras no seu coração, como Maria, meditando-as no coração. Deus te abençoe. Amanhã nós voltamos para amanhã de 28 de janeiro com Charles Espúrgio. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.